Estamos de volta e você que vem do outro lado está preparando o almoço? Preste atenção nessa dica. Eu não sei se você sabe, mas o segredo de toda boa salada está no molho. Você pode usar limão, mel, azeite, mas o que dá aquele toque especial é o vinagre de maçã minhoto. Ele levanta o sabor dos ingredientes e deixa tudo levemente ácido, o que eu adoro. Joga por cima do alface, da cenoura ralada, do tomate cortadinho e do frango em cubos também. Já foi! Se você quer mais dicas, segue agora mesmo os canais da Minhoto e acesse o site. Todo mundo pode cozinhar. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Viu aí? Está todo mundo em casa hoje fazendo o almoço aí dessa sexta-feira santa, sem carne, com peixe. Também pode ali temperar o peixe com vinagre minhoto de maçã, então fica ligado aí, tá? 11 horas e 31 minutos. Deixa eu trazer para você aqui uma notícia, que inclusive todo mundo está comentando muito isso, né? O Conselho Regional de Medicina divulgou um relatório sobre as condições dos prontos-socorros da capital, da cidade, né? E das unidades de pronto-atendimento, que são os SPAs. Hospitais como o 28 de agosto, o João Lúcio, que são referências em atendimento, como por exemplo o 28 de agosto, referência em queimados e referência em cardiologia. E o João Lúcio, que é referência em neurocirurgia. Pois é, acreditem, nesses grandes hospitais, até algodão tem faltado, segundo os médicos. É o que aponta o relatório do Conselho Regional de Medicina e é o que a gente vê na reportagem de Marquinhos e Pereira. A espera foi longa. Enfim, Railson conseguiu marcar a cirurgia que precisava. Para quando? Para dia... no outro mês, dia 7. 7 de maio? É. Você acha que é muito tempo para esperar até lá? Ah, não. Já esperei mais. Quanto tempo você esperou? Esperei quase dois anos. Na porta do 28 de agosto, não faltam reclamações. Felizmente vou ter que voltar para casa, né? Quando eu sinto, porque o atendimento é péssimo. E lá dentro, problemas. Os problemas aqui do pronto-socorro 28 de agosto foram parar em um relatório do Conselho Regional de Medicina, que identificou a falta de vários materiais, desde algodão a máquinas de hemodiálise. Tem morrido pacientes que não poderiam ter morrido, hipótese nenhuma, por falta de insumos básicos. Não se pode, por exemplo, admitir em hospital de urgência, não ter prótese arterial, como aconteceu essa semana retrasada, que faleceu um paciente. Pacientes morrendo por causa de hemodiálise. Não tem para atender toda a população. Caos nos corredores, aparelhos que não poderiam estar perto um do outro, estão lado a lado. Além do 28 de agosto, o Conselho Regional de Medicina vistoriou o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo e o João Lúcio, onde faltam remédios, pinças e até as roupas usadas pelos cirurgiões. Além disso, o raio-x está quebrado. Transplante de rim, isso faz em todos, até no Acre estão fazendo transplante de rim, transplante de fígado no Acre estão fazendo. Fortaleza faz dois, três transplantes de rim por semana. Em 2016 e 2017 não se fez nenhum transplante de rim. O Conselho também visitou unidades de pronto atendimento. No Tarumã, homens e mulheres usam o mesmo banheiro. Agora os médicos vão encaminhar o relatório ao governo do Estado. Eles atribuem os problemas aos desvios de dinheiro na área da saúde e à má gestão. Se continuar assim, o que pode acontecer? Vai ser o caos da população. Eu tenho pena da população de quem precisa de serviço público. Eu acho que chegou num ponto que não tem mais pronto nós caímos. Vou dizer uma coisa pra vocês. Foi divulgado uma nota das cooperativas especializadas, das especializadas, que são as cooperativas, por exemplo, de obstetrícia, que são dos médicos de obstetras, de neurologistas, que são dos médicos neurologistas, de anestesistas. Então as cooperativas e sindicatos dos profissionais médicos divulgou uma nota dizendo que eles não vão ser, eles usaram uma outra expressão, mas vilões nessa história toda. Claro que não! Os médicos não são os vilões. Os médicos saem das faculdades com a capacidade técnica, com a capacidade técnica de fazer o atendimento dos pacientes. Mas se não tiver a estrutura adequada, como é que atende um paciente? Como é que você vai abrir um paciente se você não tiver um bisturi, por exemplo, que antigamente era só bisturi, hoje é um bisturi elétrico, que ele vai cortando e já vai cauterizando pra evitar hemorragias? Com a faca? Ele vai abrir a barriga de uma pessoa com a faca? O médico vai fazer isso? Como é que o médico que é contratado pelo governo do estado e precisa fazer o atendimento de grandes ocorrências, como por exemplo, acidente de trânsito, que a pessoa chega lá moída praticamente, vai fazer como atendimento se não tiver um centro cirúrgico equipado, se não tiver material e equipamento, se não tiver algodão e gás pra poder fazer o atendimento daquele paciente? O médico é que é ocupado? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ficar botando culpa em quem não tem culpa. Isso é falta de informação. Nós precisamos ser pessoas informadas. Nós precisamos saber direitinho como é que funciona um procedimento pra só depois tentar identificar um culpado, tentar atribuir culpa a alguém. O ideal é que nós não culpemos ninguém. Culpemos a quem tem a responsabilidade de fazer aquele procedimento, no caso os grandes hospitais. Como é que a gente hoje em dia, no século XXI, com o recurso que o estado tem, com o recurso que o Amazonas tem, que a Secretaria Estadual de Saúde tem, que é a quem compete o atendimento de média e alta complexidade, que é esse atendimento que a gente está vendo aí de grandes cirurgias, de acidentes de trânsito e até mesmo de doenças como infartos, compete ao estado fazer esse atendimento. E com o recurso que a gente tem na saúde, não era pro estado estar fazendo e atendendo as pessoas desse jeito. Então a gente precisa aí culpar aqui de direito. O médico não tem culpa. Se o médico não tiver recurso, ele pode ser o melhor médico do mundo. Ele vai fazer milagre como não tem milagre. 11 horas e 37 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Hoje é sexta-feira santa, mas hoje também tem comunidade. Tem muita comunidade aqui, porque enquanto tiver problema nessa cidade, a gente vai reclamar junto com você. Então vamos lá falar de comunidade? Vinheta no ar. A denúncia hoje vem lá do bairro Terra Nova, zona norte da capital. Os moradores pedem ajuda, pedem socorro, porque há anos a rua está sem nenhum tipo de infraestrutura. Ou melhor, ela está intrafegável. Ou pior, né? Não é nem melhor, né? Ou pior, ela está intrafegável, literalmente. Quem foi lá fazer essa reportagem, ouvir essas reclamações, foi a nossa repórter Meisha Piyama. Ela conferiu a situação dos moradores e mostra pra gente agora na tela. Meisha Piyama. Oi, Márcia. Quem me vê pensa que eu estou em algum ramal, né? Não. Eu estou aqui na rua Tangará, no bairro Terra Nova 2, zona norte da capital. Como você pode ver, a rua está intrafegável. Segundo os moradores, há mais de dois anos a rua está desse jeito. Eu vou conversar aqui com o Miller, ele que mora aqui no local há mais de três anos. Miller, situação está crítica por aqui. A situação está crítica por aqui. Muita promessa de política aí. Isso aqui, essa situação da rua Tangará, a gente já sofre esse problema aqui há mais de anos. Moradores aqui que já tem 20 anos, já sofrem isso há muito tempo. Aquele porte, que vocês viram na imagem, ele está pra desabar, ele está pra vir ao chão. Eu vou pedir pro Davis pegar imagens aqui do poste. O poste, como o morador acabou de ressaltar, ele está daquele jeito ali, prestes a cair e causar um dano maior aqui à comunidade. Eu fico pensando, Miller, em dias de chuva, como é que fica? Eu já tive muita dificuldade em descer aqui, Márcia. Eu desci aqui com o apoio do morador, porque realmente é muito difícil o acesso. A situação fica como Miller em dia de chuva. Fica complicado. Já assim como você viu aí, tempo seco, tu teve a maior dificuldade em descer, né? Pessoas têm maior dificuldade em descer, as pessoas têm que utilizar a Travessa São Pedro pra poder seguir o seu caminho pra trabalho, escola, qualquer lugar que seja. Olha, essa é a revolta aqui do morador, que mora aqui no local há mais de 3 anos e já está cansado de promessas, porque até agora nada foi feito. Vou conversar aqui com essa moradora que está com essa criança no colo. Como é que é o seu nome? Isabel. Dona Isabel, a situação está bem difícil, a senhora é que tem criança em casa. É mais difícil ainda. Quando adoece uma criança, pra gente subir aqui de noite e chamar, o carro não desce. A senhora está vindo a situação, né? A gente precisa de uma rua melhor, porque... Olha, um dia desceu uma senhora ali de derrame, né? Que levou uma mulher no braço, porque não teve condição de descer um carro. Porque os carros têm medo de descer aqui embaixo, né? A gente que nós pede que nós queremos a rua melhor, porque é pouca vergonha pra nossa prefeitura que mora aqui do lado, pode-se dizer. Tem um Buriti ali que não chega nem aqui, os pés da gente só faz uma olhada ali e vai embora. Mexeu um dia desse essa rua aqui, olha. Esse barro aqui, quem cavou foi eu. Pra entrar pra dentro do esgoto, pra não alagar, porque alaga uma casa do meu cunhado aqui do lado. Então a gente quer aí uma coisa melhor, né? Pra gente, né? Pra todo o povo que mora aqui do lado da gente, né? Os vizinhos aqui. A minha vizinha ali, ó, também mora ali daquele lado aí também. Precisa de uma rua pra ela que quando chove alaga tudo também, né? Então a gente quer aí uma coisa melhor pra gente, que eles vêm dar um asfalto melhor. Porque eles botam um asfalto com... Deu uma unha de asfalto. Quando a primeira chuva que deu, arranca tudo. Né? É isso que nós queremos melhor pra nós aqui na rua, né? Aqui na Travessa São Pedro, aqui a Tangará. Pra nós, nós estamos precisando dessa rua. Obrigada, dona Isabel. Vou conversar aqui com a outra moradora. Como é que é o seu nome? Cintia. Dona Cintia, a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu tô com um ano e um mês. A situação de vocês é bem difícil, né? Difícil mesmo. Com certeza pra passar um carro, como eles já acabaram de falar, né? Passar um carro pra pegar aqui, até o lixeiro, a ambulância, tudo. É muito dificultoso pra gente. Principalmente lá do meu lado, que não tem asfalto na rua. E queremos que alguém, a autoridade, viesse olhar pela gente aqui e botar pelo menos no asfaltamento. Entendeu? Olha, Márcia, bem colocado aí a moradora, né? Aqui não entra ambulância, não entra carro do lixo, não entra polícia. Então, se alguém passar mal, vai acontecer, Deus o livre o pior, porque a situação aqui tá difícil. Aqui na rua tem idosos, crianças e moradores que precisam de um asfalto digno. Eles que pagam seus impostos, como o morador acabou de dizer. Eu encerro a matéria aqui com o apelo dos moradores aqui da rua Tangará, no bairro Terra Nova 2, zona norte da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. A nossa Constituição, e aí todo... Ai, lá vem a Márcia de novo com essa coisa chata de Constituição. Mas eu não posso deixar de mencionar isso, sabe por quê? Porque é a Constituição que determina que os poderes públicos façam os serviços que eles devem fazer. Quando a Constituição prevê lá que nós temos que ter dignidade pra poder viver num país democrático de direito, E quando eu falo de país democrático de direito, eu tô falando de um país que a gente tá pagando imposto. Que a gente tá custeando o serviço público. Porque os políticos não estão tirando do bolso deles, não. Eles estão colocando pra dentro do bolso, alguns, né? Não vou generalizar. Não são todos. Alguns colocam o dinheiro público dentro do bolso. Nós estamos pagando. Nós custeamos o serviço público. Nós custeamos por meio dos impostos. E essas pessoas que moram aqui nesse bairro e que a gente vê que são pessoas humildes e que não pagam, por exemplo, o imposto de renda, né? Porque não tem renda pra poder pagar o imposto sobre a renda. Tem uma renda mínima. Tem só que declarar lá que é pessoa, mas não tem que declarar a renda pra pagar imposto. Mas eu pago o imposto de renda, por exemplo? Eu um pouquinho melhor do que eles, pago o imposto de renda. Muita gente paga o imposto de renda pra poder ver esse imposto revertido em serviço público. Assim como acontece com o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Como acontece com o IPVA, que é o imposto dos carros, dos veículos. Como acontece com uma série de impostos. Esse dinheiro todo, ele é revertido pra fazer serviços como este. Serviços de infraestrutura. E quando a gente olha aqui, eles não estão pedindo só asfalto. Eles estão pedindo esgoto, saneamento básico, uma rede de drenagem. Estão pedindo terraplanagem ali na rua pra poder jogar o asfalto, jogar com qualidade pra que o asfalto não se acabe. Sabe por quê? Você viu na reportagem da MEI o que que falta ali? Se alguém passa mal, não desce a ambulância. O SAMU não vai descer uma rua dessa. Se tiver um ladrão ali roubando alguém, ele vai correr e a polícia vai ficar esperando ele lá em cima. Porque não dá pra descer e interceptá-lo ali no meio desse nada aí. Dessa picada. Porque isso é uma picada. É no meio da terra. Será que é picada? Você tá na floresta e passa ali o agricultor ou a pessoa que tá trabalhando ali, o caseiro, e vai abrindo um caminho com o terçado. Isso é uma picada. Não tem... Tem um resquício de asfalto do século passado. Nem do ano passado, nem de dois anos. É do século passado. Então, não dá pra gente ver essa situação e simplesmente olhar e não se indignar. E eu me indigno. Porque o imposto que eu pago não é pra atender a minha rua. É pra atender a cidade toda, pra atender serviço de saúde estadual, municipal, pra atender essas pessoas. A equipe da Semif já está atuando na via, executando 50 metros de terraplanagem e hip-rap pra poder desviar a rede de drenagem de uma moradia construída irregularmente. É culpa o morador, né? Pode até ser que tenha realmente uma moradia construída irregularmente na rua. Mas foi construída porque o poder público também se omitiu e não foi lá e não interviu. Além desses serviços mencionados, a pasta também vai executar ainda 18 metros de drenagem na via e asfaltamento. Vai executar quando? Né? Quando? Nunca diz quando. E as pessoas ficam ali, ó, indefinidamente esperando pela eternidade. 11 horas e 45 minutos e a gente junto reclamando pela eternidade também. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Será que não dá pra jogar assim mesmo? A ligação caiu com o Emerson Santos. Ele tá lá no São Francisco hoje. E a pergunta do Na Minha Casa Agora é a seguinte, de hoje, tá? Vou só esperar o diretor me dar o ok pra saber se a gente pode já chamar o Emerson. A pergunta é a seguinte. Qual é o nome da apresentadora do jornal Em Tempo? Mariana Rocha. Coloca o repito aqui. Repita. O recadinho? Olha aí. O quê? Repita. Mariana Rocha. Toda bonita. O quê? Repita. Mariana Rocha. O quê? Repita. Mariana Rocha. Mostra o serviço que tem muita gente aí no suíte acompanhando hoje do Ricardo. Presta atenção. Essa é a Mariana Rocha, a apresentadora do Jornal Em Tempo. Já ok, Emerson? Vamos lá, que tá no ar o Na Minha Casa Agora. Você falou que eu podia chamar a vinheta. Cadê o Emerson? Você já tá a postos? Lá no São Francisco, hoje ele vai comer peixe. Hoje ele só vai comer peixe. Emerson Santos, conta pra gente a história do pessoal aí do São Francisco. Onde é que você tá? Qual é a rua que você tá? Isso mesmo, Márcia. Eu estou aqui na rua Nunes Cardoso, no bairro do São Francisco. Há mais de 60 anos esse bairro existe. E aqui é o famoso, tradicional Cafundó. Tá todo mundo ligadinho no programa da comunidade nesta sexta-feira. O quadro Na Minha Casa Agora tem um oferecimento das lojas de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Quer economizar? Variedade Salmo 91 tem aquilo que você precisa. E vamos aqui na casa aqui de uma telespectadora que assiste. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Ivanildo. Ivanildo. Flamenguista. Flamenguista. Qual o seu nome? Israelita. Como? Israelita. A senhora mora aqui nessa casa? Bora. Posso conhecer a sua casa? Pode. Então vamos. E também é um salão de beleza, né? Também. É, olha, aqui tem um salão aqui, ó. Corte, dez reais aqui, ó. Tem um rapaz aqui, o barbeiro. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Quanto é o corte? Dez reais. Promoção? Promoção. Se vim duas pessoas, sai quanto? Sai por quinze. Então pronto. E aí os clientes aqui, ó, aguardando aí pra dar um tapa no visu. Como, rapaz? Qual o seu nome? Robert. Hã? Robert. Robert estilo Ronaldinho, né? Aliás, Neymar, não é isso? É. Estamos ao vivo aqui. Agora eu vou entrar aqui. Eita, Márcia! Olha isso, baixinho, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, olha a cortina aqui, ó. Vem comigo. Dá uma olhadinha nessa sexta-feira. Sexta-feira feriado, sexta-feira santa. Nós temos aqui sardinha frita na hora, né? Na hora. Acabou de fazer? Ótimo. Olha que delícia. Ai, que delícia. E aqui tem um feijãozinho aqui, ó, com osso, um vinagrete, um arrozinho. A senhora tava aguardando a gente? Não, não. Foi uma surpresa. Era um almoço de sexta? É. Normal? Normal. Ah, que bacana. E aqui tem... Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Corre aqui. Qual o seu nome? Nilce. Você que tá fritando aí, ó. Olha aqui, Bastião. Vou mostrar aqui, ó. Peixinho frito na hora. Jaraqui, tem sardinha. Hoje é um menu maravilhoso nessa sexta-feira santa. Minha amiga, é o seguinte. Valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Nós temos o nosso jornal, final da tarde, que é o jornal da nossa TV com informações. Tudo que acontece na cidade você acompanha no nosso jornal em tempo. E eu quero saber da senhora o seguinte, qual é o nome da nossa nova apresentadora do jornal? Mariana Rocha. A senhora tem certeza? Com certeza. Será? Certo. Será que ela acertou? Ela acertou. Vocês assistem a programação? Eu assisto. Quer mandar beijo pra quem? Pra todos. Pra todos? Pra todos. Então pronto, minha amiga. Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira do feriado. Ganhou! Ela se assustou aqui, gente. Ganhou aqui esse brinde, esse presente da Variedade Salmo 91. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e a surpresa que me fizeram também. Isso é o carinho, isso é a atenção que a TV em Tempo, o programa agora, faz com os nossos telespectadores que assistem a nossa programação, que dá esse show de audiência todos os dias no programa da comunidade. Legal. Muito bom, muito bom. Manda beijo, manda beijo. É isso. Bem, bem pra você, Mariana Rocha. Eu pensei que fosse vós caindo. Não. Ei, Marcia, é o seguinte. Eu vou ficar por aqui agora, mas daqui a pouco eu volto trazendo mais prêmios da loja de variedade Salmo 91 nesta sexta-feira feriado, sexta-feira santa. Olha aí, Marcia. O que você quer? Quer jeraquim? Quer sardinha? É contigo aí no estúdio. Esse Emerson, Emerson, vou dar na tua cara enquanto chegar. Mesmo sendo sexta-feira santa, Emerson. Mesmo sendo sexta-feira santa, Emerson. Vou dar na tua cara hoje. Vem cá, por trás de mim, se eu quero uma sardinha frita. Tô passada. Claro. Claro que eu quero uma sardinha frita com vinagrete. E de preferência aquela farinha do arini, ovinha, que é feita com o dedo assim, que faz uma por uma, olha. Fica bem redondinha, só pode ser feita com o dedo. 11 horas e 51 minutos, daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos, lá de São Francisco, que tá tirando ondinha comigo, né? O Emerson tá tirando ondinha comigo. Daqui a pouco a gente volta aí, tá? Um dia isso vai ter volta. Vou logo te avisando. 11 horas e 51 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem vem agora aqui na nossa tela trazer um super recado pra gente é o Valdir do Hipermenu. Fala, Valdir. Deixa que eu falo sim do Hipermenu. E eu quero trazer agora o depoimento da dona Expedita. Dona Expedita, como eram as dores da senhora antes de tomar o Hipermenu? Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros. Doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, pra poder mexer com a mão. Depois do Hipermenu, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete. De nada eu sinto mais dores. Estou muito bem. Vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, né? Todos dois. Viu aí como ela melhorou? Agora veja a dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, como é a vida da senhora agora, depois de tomar o Hipermenu? Eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição. Vou lá às 5 horas da manhã lavar roupa, varrer terreiro. E estou muito satisfeito. Vou deixar de tomar, quando o GES me levar. Compre o seu Hipermenu agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando. Dois frascos por R$100. Ligue agora 994-30-4646. 994-30-4646. E a loja está te esperando na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. Não tenho mais dor nos tamburete, até agora, gente. São os quartos tamburetos, né? Vamos lá, são 11 horas e 52 minutos. Daqui a pouco a gente volta com um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente tem a banda Eterno Som. Aumenta o som, meu. Olha aí, nessa sexta-feira santa, essa música que vai passar muitas mensagens do Cristo com música. É já, já, depois do intervalo. Olha aí, nessa sexta-feira santa, essa música que vai passar muitas mensagens do Cristo com música.